E aí, galerinha, tudo bom com vocês? É o seguinte, primeiro, já quero pedir desculpa pra vocês por eu estar falando baixo, mas é porque é o seguinte, são 4 da manhã, eu acabei de encerrar minha live e eu não aguentei de ansiedade, de nervosismo, de curiosidade pra ver o novo single do Blackpink, tá bem? Tá bem? E antes também, pra avisar aos senhores e senhoras que estão vendo esse vídeo, tá tudo bem, se por acaso eu não gostar da música, tá tudo bem eu gostar da música e você não, ok? Obviamente não são todos vocês que arrumam treta por conta desse tipo de coisa, mas sempre aparece um ou outro, fechou? Então, relaxa, tá tudo bem, vamos lá, ice cream. Com participação da Selena Gomez eu não vi nem teaser, tá bom? Obviamente eu vi foto, obviamente eu vi uns GIFs que rolaram antes do lançamento da MV, mas nada da música, nenhuma cena e tal, let's go em 1, 2, 3. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gêni! Gêni! Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu não estou conseguindo precisar disso, na moral. Não tem como. Eu não estou conseguindo. Vamos lá. O mundo pode falar o que quiser. O mundo pode jogar como quiser, mas pra mim, somente a minha opinião importa nesse momento, tá? E a minha opinião é a seguinte, finalmente o IG e vocês tomaram vergonha na cara pra trocar a porra da fórmula do Blackpink, obrigado. Eu tava de saco cheio, tava de muito, muito, muito saco cheio. O que eu venho falando aqui desde o início desse canal, desde antes desse canal existir quando eu gravava os reacts de K-Pop lá no React Brasil. Mano, artistas que me chamam atenção são principalmente aqueles que experimentam e fazem algum tipo de som diferente e que não ficam na mesmice. Esse é um dos principais motivos pelos quais eu gosto tanto do EXO. Um exemplo aqui que eu quero dar pra vocês, o Mamamoo, outro exemplo. Elas são artistas assim que experimentam e variam tanto que eu gosto. Quanto mais na mesmice o artista fica, mais eu perco o carinho, mais eu perco aquela vontade de escutar as músicas novas. E era isso que eu tava sentindo ao longo do tempo com Blackpink. Coisa que eu não queria sentir nunca. Porque eu adoro essas meninas com todo o meu coração, do mundo. Sabe? Lá desde Bombayá, mano, o impacto que eu sofri com Bombayá é algo indescritível. Que eu lembro da sensação até hoje. Eu fico muito puto, muito, muito, muito chateado com a forma que o IG vem tratando elas. Sabe? E eu tenho até um conselho. Tweetei sobre isso esses dias. Já tweetei sobre isso, na verdade, umas 3, 4 vezes durante o ano. O IG faz merda com a carreira das meninas. E tem muito Blink por aí. Ao invés de afogar essa mágoa com quem realmente merece ouvir merda. Que é a galera da YG. Ao invés de jogar essa raiva, essa mágoa pra a empresa de merda que administra a carreira das meninas. E ao invés disso, joga o ódio, joga a raiva, joga o hate, joga a mágoa pra cima de outros grupos, de outros artistas. Não só de hip hop, mas de hip hop ocidental, por exemplo. Isso eu acho muito merda. Porque tipo... Vocês tem que entender uma coisa. As mais prejudicadas são as meninas. E não é nenhum outro grupo por aí, não é nenhum artista por aí que tá ferrando com isso. É a própria YG que faz merda com a carreira delas. Mano, olha o estado da YG. Das grandes gravadoras da Coreia, é a única que tá com saldo negativo no ano de 2020. Imagina se esse bando de arrombado soubesse cuidar, investir na carreira do Blackpink. Que é definitivamente o maior grupo do mundo. Isso se a gente tá falando de hip hop, de pop ocidental, de qualquer gênero musical. É o maior grupo feminino do mundo. É só dar atenção. É só investir. Que vai dar retorno pra desgraça da empresa. Mas a desgraça da empresa não tá nem aí. Tá pouco se fudendo. Gente, pelo amor de Deus, não... Mais uma vez, não são todas as Blinks. Eu sei, não são todos os Blinks. Eu sei que tem muitos de vocês aí que são conscientes. Mas aprendam que se é pra reclamar, se é pra xingar, reclama da YG, xinga a YG. Foca essa mágoa, foca essa injustiça que as meninas estão recebendo por conta da própria gravadora. E reclama com a própria gravadora. Não joga essa mágoa pra cima de outras pessoas. Porque as mais prejudicadas nisso tudo são elas. Elas merecem muito mais do que elas estão tendo. Fechou? Me desculpa desse sermão pela milésima vez. Mas é porque... Eu tento, eu tento, eu tento, eu tento falar. Eu tento conscientizar. Eu tento explicar como é que o mundo é. Mas tem gente que não entende. E eu vou repetir até que a maioria de vocês entendam. Até que 99,99% entendam. Porque sempre vai ter aquele 0,001% que é vagabundo. Como já diria Wesley Safadão. Mas realmente, essa música vai pra minha playlist. Gostei. Só pelo simples fato dela ser diferente. De ser um experimento. De ser algo diferente do que eu tava acostumado a ver nos últimos tempos. Vindo por parte delas. Só por causa disso, já subiu, tipo, 10 patamares. Na hora que eu percebi como a música realmente seria. E só um detalhe. Disso, meu mundo é seu. Você brilhou para um caralho. Não só visualmente falando, mas os momentos em que eu te ouvi. Você foi o melhor desempenho vocal das 5. Obrigado por tudo. Tá? Obrigado. Boa noite. Boa tarde pra vocês. Ah, e só um detalhe antes de encerrar esse vídeo. Não precisa ficar reclamando aqui no chat. Ah, não posta o react nas primeiras 24 horas. Gente, pelo amor de Deus. Se eu postei o react, você não tem obrigação nenhuma de assistir na hora que eu lancei o react. Vai dar view pras meninas se você quiser. Vem ver o react se você quiser. Não só com relação a Blackpink, mas pra qualquer outro grupo de Kpop que tiver por aí que eu soltar o react. Fechou? Porque sempre que eu posto o react antes das 24 horas aparece uma pessoa ou outra pra reclamar. Você não precisa estar aqui nesse react na hora que eu lanço ele. Você pode assistir esse react quando você quiser. Se você quiser focar a sua primeira semana inteira em dar view pras meninas, pode dar view. Vem aqui depois de uma semana. Eu não me incomodo. Podem ficar tranquilos, tá, meus lindos? Tenham todos uma boa tarde. E agora sim, até a próxima. Eu fui. Se tornou porque eu deixi do反対側 àaliação podem só imaginar. E assim, nesse lugar, até que ela choca. Vamos ver nós desse novopanos curiosity e cada uma vez em você bater,